Eu começo o vídeo pedindo uma inscrição e um like, isso nos ajuda bastante. Galera, vamos conferir mais um vídeo. Olha! Essa é a gente que tá aí, ela nunca para aqui. Menina! Vai, Natina. Não dá. Eu daqui a te passar meu batom, tô me arrumando, já já vou estar na cidade garantida. O nosso povo de alma vermelha que tá lá, independente de resultado, celebrando o nosso boi, celebrando a nossa festa. E eu vou estar lá nesse mar encarnado que eu amo com o meu povo. Mas sabe, no meu coração, o sentimento maior é de alegria e gratidão por todo esse reconhecimento e visibilidade que a nossa festa tomou. Quero, inclusive, aqui, né, parabenizar o Boi Caprichoso, que festa no meu belíssimo espetáculo. Parabenizando aí pelo título. E eu tenho um sentimento de alegria e de vitória, porque, mais uma vez, quem ganha é o povo amazonense, a nossa festa de Parintins. Time lá no Instagram, páginas falando o festival de Parintins como nunca falaram. Então, assim, sabe, essa proporção incrível que o nosso festival ganhou, que o nosso povo ganhou, pra mim é surreal, muito gratificante. Sou muito grata, alegre, feliz. Embora lá, meu povo!